E aí galera, vou mostrar aqui ó, vou fazer esse registro aqui, eu tô aqui a 1h20 aqui ó, no meio desse engarrafamento aqui ó, na BR-020, provavelmente é um acidente lá na frente, tá? E o que que acontece, é, começou a andar um pouquinho, mas esteve parado tá, estamos aqui a, a passa aqui de tartaruga aqui, né? Aí ó, a menina da autoescola, tá aí ó, tá vendo ó, então vamos fazer logo o comercial do cara ó, autoescola aí de Sobradinho, tá aí ó, 3591-8066 né, aí quem quiser tirar a categoria B, então tá aí ó, pessoal vocês viram assim ó, eu não sei o que que tá acontecendo não, tá? Tá, às vezes a gente fala um acidente, mas pode ser uma paralisação, pode olhar aqui do outro lado da, da estrada aqui, da BR-020 ó, quilômetro 11, tá parado né, não tá passando ninguém, então tá aí ó, o pessoal tenta fazer como pode, é, driblar ali, entra na, no condomínio, sai do outro, tenta pegar o atalho né, e acaba assim, que o cara sai lá, entra lá atrás e começa a morrer aqui na frente também, pega do mesmo jeito. Então tá aí, então, já o frangão já vai dar um conselho aqui, pra galera aí, o que eu faço né, pessoal, é paciência, é, aí ó, começou a liberar os carros lá ó, você não tem culpa disso né, então é o seguinte, a situação já tá mais, já tá gravada,